Olá, queridos alunos quarenteners! Bem-vindo de volta à nossa terceira semana de aulas online. Espero que esteja tudo bem com vocês, estejam se cuidando, lavando direitinho as mãos, higienizando todos os produtos que vêm do mercado, estejam cuidando direitinho da saúde, se protegendo. Tenho recebido a tarefa da maioria de vocês, mas tem gente que não mandou, hein? Ó, gente, cuidado! Cuidado com as faltas! Então vamos lá, meus queridos oitavo e nono ano, essa é a aula de número nove, e nós vamos falar sobre a máscara e a expressão facial. A máscara acompanha a evolução teatral desde lá do começo, a partir do primeiro ritual das festas gionisíacas, até as apresentações da tragédia e da comédia. A princípio, ela era usada como um adereço ritualístico, para depois virar um adereço teatral. Há indícios que o primeiro ator da história surgiu numa dessas festas ritualísticas para Dionísio. Ele teria sido Tespes, o primeiro ator da história do teatro ocidental, a usar uma máscara para fins dramáticos. Ele colocou uma massa e encenou, dizendo que ele mesmo era Dionísio, ele era a representação de Dionísio. Hoje em dia, a máscara ainda é um acessório importante na nossa sociedade. Ela ainda é utilizada nas festas folclóricas, em rituais sagrados e em outras situações que expressam a nossa tradição cultural. A máscara grega, a máscara teatral grega, inicialmente, ela era confeccionada de materiais como folhas, madeiras, argila, couro. Ela possuía diferentes funções, entre elas acentuar os traços da face do ator, do rosto, porque o teatro grego era uma coisa muito grande, né? E para que todo o público conseguisse ver, assimilar o caráter daquele personagem, ela era grande para ela ser vista. Além disso, o espetáculo era realizado a céu aberto, com um público gigantesco, que ocupava as arquibancadas. E ela não cobria apenas o rosto, ela tinha abertura para os olhos e a boca, e o alto da cabeça, que tinha uma gigantesca peruca. E no local que se encaixava a boca, havia uma espécie de cone, que permitia a maior propagação da voz. Então, essas máscaras, elas acabavam sendo desproporcional ao tamanho do corpo humano, e exigia redimensionar todo o figurino, para acompanhar aquela proporção estética. Então, eles usavam grandes botas de salto alto, para eles ficarem maiores. Um pouquinho mais para frente, os romanos se apropriaram de diferentes elementos da cultura grega, e absorveram o uso da máscara no teatro também, e deram o nome para elas de persona, que significa personagem, ou seja, personagens com tipos e características específicas e denominadas. Essas denominações não eram apenas para o objetivo cênico, mas também para indicar as características expressivas e físicas da personagem. Nesse período, era bastante comum a utilização de mais de uma máscara em cena, e de acordo com a expressão, elas eram trocadas. Isso caracterizou a comédia del arte, que foi criada em oposição à comédia erudita, com apresentações realizadas nas ruas e praças públicas. O efeito cômico se dava justamente pela atuação de seus personagens. Os palcos eram improvisados, e o esquema de apresentação estava baseado nas improvisações e espontaneidade de seus atores. Ali, cada persona possuía uma máscara específica que caracterizava o seu tipo, e possuíam categorias distintas. Os patrões, os criados e os enamorados. As personagens mais populares eram os anis, trapaceiros cômicos, malandros e criativos. Dessa categoria, merece maior atenção o alerquino, principal figura da comédia del arte. Era um servo, palhaço e atrapalhado. Era bem ágil e malandro. Outras personagens compõem essa trupe, tais como a Colombina, que era uma criada graciosa, inteligente. Ela era ágil, habilidosa. Ela era a única figura feminina da parte dos servos, e também a namorada do Alerquim. Temos o Pantalone, que representava um velho, rico, conservador, autoritário e avarento. O Brighella é um servo fiel, astuto, egoísta, ágil e cínico. Ele era um trapaceiro, um cantor que trabalhava com Pantalone. Tem também o Pedrolino, mais conhecido como Pierrot. Ele também era um servo, só que era fiel e honesto. Pussinela é um personagem dualista. Ou ele se faz de bobo, embora esteja muito ciente da situação, ou age como se fosse mais inteligente e competente, apesar de ser lamentavelmente ignorante. Dottori era um velho rico, charlatão e avarento. Aliado a Pantalone, ele possuía uma postura de intelectual. O capitano, mais conhecido como capitão, ele é fanfarrão, mentiroso, preguiçoso, mas bem forte. No entanto, ele tem uma postura de covarde, e nas batalhas ele foge. E também sofre por afinalizar. Tem o Horácio e a Isabela, são dois namorados. O Horácio, ele é bem gênio, fútil, ele é bem bonitinho, vaidoso, ele é todo movido a paixão. E a Isabela, a enamorada, ela é bem inocente, se apaixona com facilidade. É muito vaidosa e tem um alto poder de sedução. A curiosidade desses dois últimos personagens, os enamorados, é que eles não utilizavam máscara. Eles utilizavam mesmo as características dos atores, com bastante maquiagem. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós já sabemos que o teatro contemporâneo faz uso eficaz da linguagem corporal e da expressão facial também, desempenhando um papel-chave na comunicação do fazer teatral. E para isso, existem técnicas específicas para o seu aperfeiçoamento e sua prática. Esse treinamento serve para a gente entender como funcionam as expressões faciais. Expressões faciais voluntárias, por exemplo. Elas são muitas vezes socialmente condicionadas por comandos enviados pelo cérebro. Por outro lado, as expressões faciais involuntárias são consideradas inatas, ou seja, a gente nasce com ela. É como, por exemplo, a dor, você bate o dedinho na quina da mesa, sabe? A gente automaticamente tem uma expressão de dor. E o próprio choro, que a gente não controla os movimentos faciais. Pois esses movimentos geralmente significam a transmissão de algum estado emocional do indivíduo aos seus observadores. Então, gente, entender o tipo de linguagem nos permite interpretar e criar as mais diversas ações e reações. E estudando todo o funcionamento dos músculos do rosto, a gente vai conseguir entender como a gente reproduz as expressões faciais. E com certeza vai contar muito para uma boa realização da prática. Então, preparem essas caretas. Quando a gente voltar na nossa rotina dos exercícios teatrais, nós vamos usar muito, muita careta. Chegamos ao final da nossa aula 9. Eu vou deixar uma atividade para vocês lá no Maestro. Corre lá para fazer. Não esqueçam que, além de computabilizar sua nota, também vale presença. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Aplausos 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 Aplausos